Aí patroa, boa noite. Essa peça aqui tá cruzeta, tela aqui zeradinha, tá? E aqui é o que tá ruim, ó. Olha como já tá. Ia ficar na rua, hein? Dá bem que trocando freio deu pra ver, que senão não ia nem perceber. Ó, vendo? Tá quebrado tudo aqui, ó. Já tá aqui na amostra pra mim inverter, tá? Essa daqui, ó. Comissão Humanitária Brasileira do Líbano, o Valtero tá lá.